G, U, me diz o que é mais pesado, um quilo de chumbo ou de pena, acertou você. O de chumbo, né? O de chumbo. E como é isso? Segundo mapa, um salve. Qual é o problema da Imperial? O problema da Imperial é o fer? God, ele joga demais. O problema é o fer, né? Zevice, 1x0 pro time da Sharks e vamos. Vamos ver, flashes ao vivo. O jogo da God's Sense eu vou trazendo flashes ao vivo. A gente já assistiu o primeiro mapa aqui, agora vamos até o final. Olha o Meir aí, né? Olha o Meir. O time da God's Sense que tá ali, né? Passando um sufoco, talvez, pra um time que não é pra passar. Se for dar, né? Se for dar alguma situação lá muito complicada, a gente traz aí as imagens, né? Salve Gal, quinta vez aqui tentando e continuarei até o final. Tamo junto? Mostra o pézinho seu gostoso. Não, que mostra o pézinho. Tá passando no Tiger Arena do Tigrão. Tá passando na Lima Belmiro. E por aí vai, né? Salve a galera do Só Pôquer. O primeiro mapa aqui, quem ganhou foi a Sharks. Era o mapa da escolha da Leviathan. E aqui é o mapa da escolha da Sharks. Salve Gal, os coringas do Vitor Pereira tão demais. Alguém para eles. Salve os coringa do Vitor Pereira aí, que tão demais, né? Então, estamos aí, segundo round, né? Conseguiu plantar a C4, parece que tá comprando, ó. Salve Gal, lembra de mim? Vim aqui meses atrás e comentei que sou veterinário e que sua dieta tava igual a que eu passo para os meus bois. Não. Voltei pra dizer que a sua tá funcionando. Não. Como eu abate? Ah, que abate. Que abate. Que alastro, né? Que alastro. Nossa. Te amo. Te amo. Vou deixar mais... Aí. Foi, né? Um salve pro J. Vettone, o Kevin, o Sik, tamo junto. O Paul William, o Black, tamo junto. O Rafa, Rafa, BRS, tamo junto. Muito obrigado, viu? 15 meses, velho. Olha. Eu vejo sim, viu? É o mesmo. É Rafa, BRS. Eu vejo sim. Cara, 3x3. Round perigroso aí, né? Pro time da Leviathan. Peligroso é perigoso em argentino, né? Vai dropando a C4. Eles querem dar a impressão de que o time voltou pro... Né? Pro bombe A. Não voltou. É A? É B? É B? É A? Voltou pro A? É pro B? É B? É A? A bomba vai chegando. Hum... E aí ele falou, não tem ninguém aqui. Tem sim, tem sim, tem sim. Nossa, ainda... Nossa, girou. Girou, meu amigo. É o fake do fake do fake. A C4 vai chegando. Ó, o J... Consegue aqui o Kill Gigante 2. Kill Gigantes de JNT. E aí o Punk fica numa situação aí vendido. Né? Nesse outro bombe. 1x1. O bombe B é do time da Sharks. A C4 está plantada. É Major, né? É Major. Fake do fake. Vai rolar a trocação. Conseguiu a Kill. Godisente 6. Goomba. Stomp 4. Cara, 4 de TR já não tá ruim pro Goomba, né? 4 de TR não tá. Vindo o chat do Liminha. E lágrimas foram derramadas lá. Cara, loucura. O Liminha jogou a toalha? O Liminha, ele tá fazendo, né? O Liminha, eu acho que ele tá fazendo o jogo da Godisente. Eu dei uma olhada lá. O Liminha tava fazendo o jogo da Godisente. Muitas lágrimas foram derrubadas com a eliminação, né? A eliminação de Monesi, Nico e companhia. Passa por um momento dificílimo. O time da G2 é a ressaca, né, velho? É a ressaca. Eu falei que perder o time da Face ia bater diferente. Não deu outra e bateu diferente, velho. O que é isso? O Punk leva um. O Zevai se devolve no Punk. É 4x3. Vai, né? Mais uma kill aí também. O 1962. Quem veio do Togs? Estamos juntos, viu? Quem veio do Togs aí. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Togs. Um bom descanso aí, né? Aproveita aí o seu resto de sabadão. Tamo junto, velho. Olho no peixe e o outro no gato. A movimentação tá objetiva. 4x3, os três aí de pistolinha, eles estão caminhando pra esse Bombe A, né? Vão pro Bombe A? Não vão pro Bombe A? O Bombe A parece que é o destino, né? Principalmente aí chegando. Rapaziada, o Reversive tá na entrada do Bombe B. Cai o Fax. Bela kill do Shai. Shai tá sendo bem decisivo. C4 no chão. 1x1. A Sharks querendo terminar. Aqui é 2x0 ou é 2x1, velho? A Sharks me parece aí muito comprometida com o 2x0, velho. Me parece, né? Vamos dar uma olhada lá? Meu Deus, velho. Meu Deus. Olha aí, hein? 7 godscent. 5 pro pessoal do Goomba Stomp. A situação aí é um pouquinho dura lá, hein? Caramba, velho. Mano. Situação um pouquinho dura, velho. Será que vai dar bigode, velho? Dá, acho que dá. Tipo assim, o jogo tá bom? Tá bom. Mas tá controlado, né? Eu vou deixar como a gente faz nos campeonatos pra também, né? Não ficar um negócio também, né? Muito pesadão. Eu deixo as mensagens liberadas no primeiro tempo aqui. Vamos ver como é que vai indo o baile? Que aí, né? A gente faz pelo menos um pouco aí de interação com vocês. Porque também a gente tá transmitindo muitos jogos na resenha, né, velho? 6 meses aqui. Muito obrigado pelos 6 meses. Muito obrigado, viu? O João, o LB Nel, o Bicaco. E a galera, eu acho que a galera tá suave. Lucão se consegue aqui. É 3x5, 2x5. Z fala do Zevice, fala do Cameraman, né? Fala do Zevice, fala do Cameraman, velho. Caramba! Meu amigo! Olha! Confira comigo no replay. Aí, dá sim. Você digita exclamação, pedidos. Né? Tudo junto. Que vai aparecer o link de tudo que você já comprou na lojinha, né? Boa noite, Gal. Boa noite. Hoje é meu aniversário. Eu conseguiria dar um halo pro pessoal de... Posso sim? ...de Caixinhas do Sul. Abraço e sucesso. Tá banido, né? O aniversariante. Tá de brincadeira, velho. O que a rapaziada faz lá em Caixinhas do Sul? É deles, né? Fala! As obras o Bacometo. Não. O que o pessoal tá fazendo lá em Caixinhas é o rolê deles, né? Obrigado. Zevice... Zevice não para, né? 3x1. Se bobear aqui, acabou. Daqui a pouquinho eu vou trazer... Salve! Salve! Salve pro Bruno Aperta a Língua e Sague. Mamanguape na Paraíba. Tamo junto, viu? Mamanguape na PB, né? Na PB, velho. Salve! Salve! O que? Ah, tamo junto! Tamo junto! Salve pros meninos do Mangue Lemonase. Meninos do Mangue, um salve. Cara, deixa eu trazer... Caralho, 7 God sent 6. Google... Meu Deus! Se bobear, a gente vai pegar esse finalzinho de jogo lá, velho. Se bobear, vamos olhando, velho. Vamos olhando. Vamos olhando com calma, tá ligado? Vamos olhando com calma. Galo. Galo. Foi escamado pelo Limas. Me fortalece esse mesmo sub. Fortaleço. Te amo de montão. Te amo, viu? Peraí. Deixa eu pegar... Porque eu não tô... Tô conseguindo dar o T-Tab aqui, que tá meio bugado. Boa noite, Galo. Boa noite! O que que tem o Galo? Um ano em você me bebe uma cerveja. Cara, um salve, viu? Boa sorte. Boa sorte aí na prova da polícia. Vai virar um novo policial aí em breve. Que é outra! A gente nem vê quem que vai, quem que vem. Acertou aí o que é outra. O punk pra cima do Chai. Até o momento, quatro pro time da Shark, Zeco. Agora do time da Leviathan. Um pro time da Leviathan, velho. Oi, Galo. Olá. Ô, velho. Um salve, velho Bisma. Tamo junto, velho. Nasceu o Galgal. Manda um salve pra mim, Alizou e pra Malibu. Te amo. Alizou e Balimu. Alishou e Malibu. Tamo junto. Ô, Paulo, o Eco. O casgado dá inferno aqui. Zevice. Três meses de sub, viu? Viu? Zevice. Zevice. Onze barra dois. Eu tô falando. Ele é leão do eco, porra. Eu só posso ganhar o sorteio se tiver online. Não, não. Abraço pra Natal. Um abraço. Um abraço, Natal, Rio Grande do Sul. Cara, eu não deixo. Eu não deixo o sorteio rolando muito tempo, tá ligado? Eu já falo. Tipo, coloco pra galera se coisar e vai. Mas não precisa tá um, não, velho. Tamo junto. Um salve para o seu amor, a Fernanda. Tamo junto. Então, é... Oi, oi, oi. 21 meses por aqui, evitando o chá. Manda um salve para o Daniel Kidd, o bumbum mais guloso de Diadem. Não, cara, olha os salves aí, rapaziada. Olha os salves aí, né? Vamos aí lembrar que tá aí, ó. Um abalo, viu? Tamo junto, viu, Napa? Olha, tamo junto, viu? Cara, tamo junto, viu, velho? Porra, cadê os corações aí do Napa e o Amarelo que tão trazendo essa cobertura aí? Incrível, né? Tamo junto. Muito obrigado pelos cinco meses. Tamo junto. Não vou tirar a camisa, né, velho? Amanhã tem mais. Oito da manhã. Tamo chegando. Ô, Dedex. Parar de beitar aí, hein, Dedex. Hum, Zevice. Que isso, Zevice? Calma. Calma, nem é eco dos caras. Calma. Porra. Que isso, cara? Tamo junto. Cara, vai dar certo, viu, velho? Coisas boas e coisas ruins. Momentos bons e ruins acontecem. O importante é sempre se manter firme, velho. Tamo junto, velho. Muito obrigado, viu, Carlos? Que as coisas aí melhorem, velho. Meu amigo... Eu vou falar pra vocês, velho. É pulinho de um lado, pulinho do outro, pulinho de um lado. O que o Zevice tá jogando, ele não tá de brincadeira. Tamo junto. Joga naquela. Cara, um abraço, viu? Muito obrigado. Tamo junto, viu, velho? O Liminha tá fazendo live, velho. Você podia dar um pulo lá no Liminha também, né? Na limoneira. Um abraço e falou um eu te amo pra quem você ama hoje. Já, já. Já falei sim, velho. Pênalti pro galo. Olha aí, é pênalti pro galo? Meus amigos, galão da massa, aí vai ter a chance de ampliar o placar. Quanto tá o jogo do galo? Que isso, isso, né? Uma bala, né? Aí, tá avisado, viu? Liat Schmidt. Porra. Tamo junto, viu? Que isso? Tamo junto, velho. Um abraço aí pro amarelo, pro Napa, que tá aqui com nós também. Acabou de mandar mensagem. Eba! Né? Cara... Muito obrigado. Oi. Oi, Itacoara no Tiara, a C4 tá plantada, a B é da Sharks, senhoras e senhores, aqui eu acho que acabou, eu não paguei, eu não paguei ainda porque não acabou, cara, 9 Godicente, 7 Goomba Stomp, eu acho que ainda tá tranquilo, né, eu acho que ainda tá tranquilo. Eu não, 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 não solta não, eu gostei, viu, tá o maior barato, velho, tá o maior barato, velho, pode ir, eu gostei sim, receba, né, receba, né, receba. Salve, Gal 1, tempo com você e um ano e cinco meses com a Megera, TJ te amo, meu amor. Olha, você falou pra mim ou pra Megera, né, ou pros dois? Não, tem que trazer o Luva, né, o Luva de Pedreiro pro Fenômenos, ele é um fenômeno, velho. Gal, será que final do ano vai ter o Major do Brasil? Cara, eu gostaria muito, né, existe, é 50%, ou vai ter ou não vai. Tá bem? Tô. Um salve pra mim e a Megera, que é noiva, Bebeta. Um salve pra você e a Megera, Bebeta. Tamo junto, viu? Um abraço, velho. Salve! É o Cruzeirão, né, Cruzeirão o Cabuloso, né, Cruzeirão o Cabuloso, velho. TMJ Gal Gal. Tamo junto? Sete sharques? Meu amigo, cara. Sete a um, velho. Meu Deus. Salve! 16 meses de sub. Obrigado pela companhia durante a pandemia. Tamo junto, viu? Tamo junto, velho. Que isso, reversível. Salve, Gal, manda um abraço pra Megera Eliciane e pra nossa filha Cecília, que chega em maio TMJ. Um salve, Megera Eliciane e a filha Cecília. Ai, o Matheus, parece que o Leviathan vai querendo voltar. Será que vai dar tempo? Muito obrigado pelos 15 meses. Muito obrigado, viu? Salve pra BH, o Lupe, o Ale, o outro Ale, o 99 Ale também. Tyson, JV. É, faz o seu segundo pontinho no giro, né? Nos flashes ao vivo. 10 Godicente, caminhando, né? Caminhando pro 12º ponto. Goomba Stomp, 7. Tá aí, né, velho? Porra, transmissão milionária. Salve, Gal, manda um salve pra Megera Jordana de Pindamonhangabaí pra mim. Salve, Gal. Muito obrigado pelo entretenimento. Eu quero estar em uma transmissão contigo. Salve, Gal. Salve, chat. Cinco meses no cural mais desorganizado do mundo. Muito obrigado por tudo, Gal. O que você tem de cabeça tem de coração. Junde a ISP, eco, hein? É Galo doido. Te amo, Davi. Meu pato no FIFA G. 3. X. X. Estamos aí, né? Estamos aí. Salve, Gal, Gal. Salve. Salve pra galera de Salvador. Salve, Salvador. Na Bahia, o clima esquentou, né, velho? O clima esquentou. Aqui é 7x2, 4x4. Um pouco aí, né, no desespero, já o time do Leviathan, que tá tomando esse enquadro, jogando de CT, velho. Jogando de CT e o enquadro aí, ele tá duro, cara. Salve, Gal. Salve. Manda salve pra Marimbondos Academy, que é o time dos alunos com o professor de inglês literalmente. Um salve pro Marimbondos Academy. Tamo junto, velho. 7x3, e dá, né? E dá, velho. E dá aqui. Ainda dá. Vamos de olho aqui, ó. 11x7, C4 plantada. O time da GodSense. A inferno tá TR, né? Salve, Gal. Manda salve pra Damasceno. Salve, Damasceno. Marcelo. Salve, Marcelo. Essa inferno, ela tá bem TR, né? A inferno de CT, ela pode ser dura às vezes, velho. A inferno de CT, ela pode ser bem dura, velho. Salve. Tudo bem? Analisando seu perfil, percebi que você é uma pessoa atlética e que gosta de uma alimentação saudável. Obrigado. Se um dia eu te encontrar na sessão de frutas do mercado, você vai... O quê? Eu dou um ban. Eu dou um ban e não precisa nem encontrar. Pode ser agora. Tá banido, porra. Salve, Gal. Salve. Manda um salve para os corintianos que agora tem técnico. Porra, um salve a todos os corintianos aí, né? Porra, velho. Saudades, Silvinho, né, velho? Deixou saudades, velho. Boa noite. Se ele ainda estava grávida, seria eu um time traveller? Galgal, Jumim e Caminho. Salve pro Eungaming. Salve. É all gaming. Tamo junto, muito obrigado, viu? Tamo junto, um grande abraço, viu? Vim te matar, tamo junto, velho. Vai, Corinthians. É quinta-feira, é quinta-feira. Ai, é 2x3. O câmera fica. É só o Reversive. E aí, achou, cara. Salve, Megera. Megera Isabela. Um salve, Megera das Megeras Isabela, velho. Ah, que é isso? Deixa eu ver como é que está lá. Vou atender o que? Isso aí é o chamado Satanás, né? Tamo junto. Que libid gel? 13x7? Estamos aí, né? Olha. Leviathan, 3x8. Leviathan não está com muito dinheiro, né? Não está com muito dinheiro. Oi. Vou ser pai de um gaulesinho. Manda um salve para a Megera. Michelle. Salve, Megera Michelle. Parabéns aí ao casal, né? O casal aí agora que vai... Novos gaulesinhos chegando, né? Tamo junto. Um salve pro casal, velho. Parabéns, velho. Cara, veio entrando. Tamo de olho aqui. Tamo com flashes ao vivo aí também do jogo da Godsent, né? Deixa a cada final de round. A gente vai trazendo. Até agora, né? 30 segundos. Vai ter que entrar. O caminho aí é o bombear, né? O time da Sharks vindo pro bombear. Alô. Alô. 26 meses. Muito obrigado. Olha o Zevice. O Zevice não para, velho. Muito obrigado, viu? Um abraço, velho. Muito obrigado, velho. Olha o Emanuel. JLT e Chai são uns 10 segundos. Vai plantar? Nossa, chegou nas costas. Não entregou, entregou. Tá plantando. Não plantou, plantou. Meu amigo, 2x2. Que round é esse? Matiu-se e Lucão-se. Boa noite. Só falta o Lucão-se ganhar. Obrigado por tudo. E na parelo, amo vocês. Tamo junto. Olha aí que beleza, viu? Olha que beleza, velho. É a Lia, né? A Lia Schmidt que é god demais, velho. Tamo junto, viu, Lia? Salve pra geral de Curitiba. Um salve pra geral de Curitiba. Um salve geral de Curitiba, velho. Boa noite, Gal. Boa noite. Manda um salve pro Pedro Fumaça, que não dá coleira da namorada. Salve o Pedro Fumaça. Cara. Oi. 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 Salve barra mansa maior que Bauru. Oito. Caramba, velho. Entraram aqui. O bom bebê é do time da Shark. C4 tá vindo pro plant. Obrigado pelos onze meses. Tamo junto. Caiu. Já foi todo mundo. Que round rápido e ligeiro. Vamos dar uma olhada. Lá acabou, né? Lá acabou. 14x7. O time aí da God Saint ensinou aí o Goomba Stomp como se joga de TR. Lá acabou, velho. Lá acabou. Salve, Gal. Salve. Sete meses aqui. Muito obrigado. É bom demais curtir um CS com VCS. É gostoso, né, velho? Cara. Ola. Tamo junto, viu? Muito obrigado, velho. Que isso, punk? Salve para Campo Magro, Paraná. No Paraná, aí, um salve, né? Salve para os magrinhos. Salve para os gordinhos. Salve. Um salve. Três meses. Três meses, Gal. Muito obrigado por os 3 meses 4x3 Tem só a M4 no punch Não achou a kill Caiu o 1.900 Aqui acabou, né? Certo Olha aí Olha aí, tamo junto, viu? Tamo junto, viu? Fenômeno Muito obrigado, velho Cara, é só uma vaga pra blast Quem tá perguntando É só uma vaga, velho Tamo junto, viu? Salve, Gal Salve Tamo junto É Salve Tamo junto, viu? Todos os cachoeirenses, né? Tamo junto Muito obrigado É Cachoeirenses Salve pra Colombo E pra galera do Bubodão Lixo Salve Colombo Salve Cristóvão Salve Bubodão É A gente vem Salve Gal 10 a 4 10 a 4 Certo Minha ansiedade aumentou e creio estar com depressão Porra, cara De começar o tratamento Porra, parabéns Valeu Valeu pela inspiração Cara, tamo junto, velho Cara, você fez o que precisa ser feito, tá ligado, velho? E vai dar tudo certo, velho Continuar firme aí nesse tratamento Fazer tudo certinho Ter fé, né? Fazer a sua parte e acreditar, velho Vai dar tudo certo, velho Salve Gal Muita força Muita força Conta com a gente Um salve BH 10 a 5, velho 3 pontos de interrogação X Ué Ué Bora, Lato Ensina, Lato Beleza Lá acabou Flashes ao vivo aí, ó Digote 115 6 meses Comba Stomp 8 Tá aí Esse, né? Que beleza, velho Um show Um show de transmissão, né, velho Um show de transmissão Eu avisei, né? Eu avisei aí Que hoje a gente ia ter flashes ao vivo aí Dos jogos que, cara Pô, não é o momento Da God Sent Nem da Pain se complicar, né, velho? Eles já se complicaram aí No, no, no Qualify aí O primeiro, né? Tá, depende Posso sim, velho Deixa, deixa eu pegar aqui Deixa eu ver se eu consigo trazer Salve Salve Minas Gerais Salve Minas Gerais Um salve aí, ó Para Iturama Doze Doze Ganhei Dez a seis Tem jogo Manda um salve Manda um salve Para a Megera Sara A Mira Mais linda Salve A Megera Sara A Mira A Mira Mais Forte Do COD Né? Um negócio assim Eu procurei Por Alast E não achei Não achei Seu e-mail Leviatã Seis Sharks Dez Muito obrigado Exagon Obrigado Pelos dois Capas De presente Super Matheus e Shai, exatamente os dois jogadores novos da Sharks, contra Punk e Meier. Como é ser inspiração para a Alpha tão grande? Porque o filme Mega Mente foi inspirado em você. Cara, eu não sei, velho. Salve, Gal. Te sigo desde o CS Preto e Branco e admiro toda a sua história de superação. É meu aniversário hoje. Me manda uma baioneta Dragon Lord de presente, por favor. Só isso? Tamo junto, eu te mando um feliz aniversário, viu? Leo, Leo Nami, um feliz aniversário aí. Tudo de bom, velho. Muito obrigado, velho. 10 a 7. O time aí, ó, da Sharks vai sofrendo. Parece que até o momento, parece que até o momento o time da Leviathan vem, né? Certo. Esse ano decidido, vou tentar a prova para a residência médica. Certo. Espero um dia cuidar das mulas da Atribu. Obrigado pela companhia durante a pandemia. Tamo junto, viu? Uma boa sorte aí. Tamo junto, viu, velho? Um salve para a amiga K. 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 Nepo. Um salve. Um abraço. Cara... Aqui, se bobear, é terceiro mapa, velho. A gente tá indo aí do 8 a 80 muito rápido. E aqui, se bobear, é terceiro mapa, velho. O Punk já pega aqui. O Punk cresceu muito na partida de 18 barra 11. Olha aí. Ele tá, velho, tá quente no jogo, né? Punk, que era do time da Sharks. Tá rolando aí se bobear a lei do ex ou não tá rolando? Jogo difícil aqui até o momento. Parecia que tinha caminhado aí para a vitória. Pô, nossa senhora, Punk. Calma. É só o Zevice vivo, né? C4 plantada no Bomb B. 5x1. O Zevice... Corre, Zevice! Alandro... As mensagens estão atualizadas? Atualizadíssimas. Estamos aí com as mensagens atualizadíssimas, velho. Toma, toma, toma. Tentou, não acertou. E agora a gente tá na situação aí complicada para o time da Sharks, que não tá conseguindo se encontrar aí do lado CT do mapa, velho. Que foi o que aconteceu com o time da Leviaté, que também não conseguiu se encontrar do lado CT do mapa, né? 6 meses, Gal. Muito obrigado por tudo. Te amo. Tamo junto, te amo. Nossa senhora, já caiu o Matil, o Zevice ficou com 8 de HP. Eu nem sei o que que aconteceu. Fala, Gal. Fala, Zezé. Me tira uma dúvida. Ah, NBA amanhã. God Sent ganhou. God Sent. Tem enquanto se senta. O jogo da God Sent, ó. Opa. Não, 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 não. Tá 15 a 12 lá ainda o jogo da God Sent. 28 meses, Gal. Obrigado. Amanhã a Guarda Imperial via comemorar seu primeiro título junto ao West Denys. Mano, amanhã pode ser dia aí da Guarda Imperial ganhar aí o seu primeiro título. Tamo junto, velho. Muito obrigado, viu? Não, que orca assassina, cara. Olha. JNT. O round volta, 4x4. Te amo. Te amo. Gal, Gal, Gal. Manda um beijo para meu marido Clayton. Salve o marido Clayton. Um salve aí para o maridão aí, o Clayton. C4 vai sendo plantada. Salve, Gal Gal. 16 de HP no Shai. Você tem inspiração. Salve para Mariville nos USA. Mariville. 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 Nos USA. Mariville. Mariville. Aqui acabou. Vamos para a Nuke, né? Salve, Gal. Tudo bem? Bom. Manda um salve para a Megera. Um feliz aniversário para mim que completia 31 anos essa semana. Alvorada RS. Elsguri. Um salve, Alvorada RS. O X-Crave e a Megera Camila. Que o aniversário dela foi essa semana. Parabéns. Lucanze vai guardar enquanto isso. 15 a 12. 3x1. Então vamos pegar aqui ó. No flash ao vivo. A jogada final da Godsent. 16. Gumba Stomp 12. Um pouquinho preocupante. Mas feio é não ganhar, né? 16 a 12. O time da Godsent aí, né? Um passo mais próximo aí do objetivo do RMR na Romênia, velho. Salve, Tiogo. 20 aninhos, velho. Fala, Gal. Fala. Completo 20 aninhos hoje. Manda salve. Salve. Parabéns, viu, Tiogo? Obrigado aí pelo salve aí. Um salve também. Parabéns aí pelos 20 anos. O Escama. O Febas Games. O Decali. Vamos junto. Te amam. 3. Gal. Perdi minha megera essa semana. Não consegui salvar a Ladu pelo problema que ela vinha passando. Está muito difícil. Que suas livres me ajudem a passar por esse momento. Obrigado. Tão junto, viu, velho? Porra, cara. Espero que você fique bem aí, viu, Febas? Meus pêsames, velho. 20 aninhos. Não consigo nem imaginar a dor aí, velho. Né? Conta com a nossa companhia aí, velho. E energias positivas. Gal tá azedando, mas eu acredito no 2 a 1. Full Sharks. Cara, azedou, né? Aqui, essa overpass aqui, essa overpass, olha aí. Essa vertigo, ela azedou legal, cara. O time da Sharks não conseguiu fazer nada de CD, velho. Nada. Nada. Manda salve para a cidade de Granada, na Espanha. Olha a Granada, na Espanha. Um abraço. Um abraço aí para Granada, na Espanha, velho. Caio, Matheus. Caio, Zevice. Uma kill só para o Lucão e ficou pequeno. O time da Leviathan, finalmente, vai passar. Vai passar na frente. Abraço da Mejera Jéssica. Mejera Jéssica. Passo fundo no Rio Grande do Sul. Um abraço. Luiz Arruda. Tamo juntos, 5 meses, hein? O Coé Paulo. Esse é o segundo mapa. Foi 2x0, velho. Imperial 2, 9x0. Um jogo bem controlado ali pela Imperial. Não teve muitos momentos assim de drama. Não teve muita coisa que a gente falou. Olha a Imperial aí empregando. Nossa, que alastro. Nossa, que dinheiro. Nada. Foi bem tranquilo aí. O dia aí do torcedor do Império Verde aí, né, velho. Do Império Verde aí, o torcedor. Foi bem, 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 bem tranquilo. Aqui as informações até para a gente saber aí os próximos, os próximos jogos aí, né? Os próximos jogos que vão rolar envolvendo o Godsent, envolvendo o Pain aí, né? Hound armado. Obrigado que os 17 meses chamam, viu? Maringá. Um beijo aí a todo mundo de Maringá. Um salve. Cara, o Matheus é agora ou nunca, né? Se o Matheus não voltar para essa partida junto com o Shai, porra, dupla aí, né? Os dois jogadores novos da Sharks, eles estão aí um pouquinho, né, cara? Um pouquinho aí, tem um pouquinho que nem o cameraman, né, velho? Tem um pouquinho aí ausente aí do mapa. Um beijo, viu? Fala! Um salve, Liz. Eu tenho 4 anos e tenho 26 meses de sub. O que é isso? O que é isso? Tá aí, um salve para a Mini Megera. 4 aninhos e já tem 26 meses de sub. Aprenda com as Megeras, né? Que beleza. Salve, viu, Liz? Manda um salve para a Bianca. Tamo junto menor que 3. Salve para a Bianca, o Pedro e a Bianca. Ó, é agora. It's now or never. É never, é never. JNT caiu. É 4x3. Vai tomando pouco dano ali. Vem agora aqui o do Matheus. Parece que voltou, parece que já foi de novo. O Zevice, a farsa gaulesa. Não, nada. 11, 11, 11, 11, 11, 11. O time da Sharks volta a pontuar. Aqui o chefe de Araxá manda um salve para os que bate carregado. Araxá. Um salve Araxá. Tamo junto aí, velho. Araxá. Araxá é onde se avista o sol primeiro, né? O sol nasce primeiro em Araxá. Um abraço, viu? Um salve, velho. Estamos aí. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. O time da Sharks demorou para achar esse pontinho de CT, mas achou aí o pontinho, né? Começa a achar os pontos de CT, velho. Será que dá ainda? Será que não dá? Aqui um olho no peixe, outro olho na mula aí do chat e a gente vai. Ó, Pengaming venceu, né? Temos aí a Pengaming também. 16, Pengaming 8 para o adversário aí. Tamo junto. Muito obrigado, né? A Pengaming aí que, pô, virou 13 a 2, né? Virou 13 a 2. Mais uma vitória aí da Pengaming. Agora, tamo junto. Muito obrigado pelos 12 meses, viu? Adriano não te dá sub. Olha o Adriano. Ei, Adriano. Um salve aí para o Adriano, velho. Passa o sub, Adriano. 11, 11, tudo igual. Tem dinheiro aí. O time da Leviathan, né? Ainda fez bastante dinheiro o time da Leviathan. O time da Sharks não tem tanto dinheiro. Perdeu duas armas no round passado, mas ganhou o round finalmente. Vai tentando achar... Achou o Bombe B de graça. Salve. Um salve, Tigrão. Um drama aí, né? Do Bubagamp, né? Eu tava acompanhando aqui com flashes ao vivo. God e Matex, né? Matex, God e... O drama não acabou não, ó. Meu amigo. Porque... Temos algumas informações aí, mano. Que informações? Tá dando drama aqui, velho. Também, né? Que informações? Legal, a parada... Eu vou te dar um resumo, beleza, meu rei? Pode dar. O resumo é que fodeu. Fodeu. O quê? O RMR amanhã é um show de drama. Um show de novela mexicana, velho. Ué. O PEN amanhã joga contra o Gaming Gladiators, mais conhecido como Chococheck. Da última vez que jogou contra, o PEN perdeu. Tá. O PEN decide a vaga provável, mas... É que tá se o PEN ganhar. Pega um time perigoso e se ganhar pega IG. Tá. Mas o God Sent tem a melhor de três mais fácil da vida deles pra classificar. O problema é que eles pegam ATK na melhor de um. Tá. E se ganhar, para e Astronauts também melhor de um. Porra, é duro, hein, velho. O God Sent decide a vaga na melhor de um. Não é na melhor de três. Meu Deus, cara. Mano, amanhã vai rolar um super drama. Cara... Porque se eles perdem antes, não tem disputa de terceiro lugar. Sim. E... E tava rolando um draminha aqui na Inferno, né? Você acompanhou? De leve, de leve. Tava rolando um draminha, né? Eu... Eu... Eu achei um pouquinho dramático, velho. Leviathan doze, Shark Zone. Tá acompanhando? Acabou os jogos de hoje? Acabou, acabou já. Ah... Os caras tinham que ter botado mais ou melhor de um hoje. Amanhã o Steam vai jogar demais. Isso é uma loucura. Cara... Faltou... Faltou logística aí, né, Tigrão? Um pouquinho, cara. Eu tô junto com você aqui? Um e seis? Um e cinco? Não, peraí, peraí. Deixa eu dar um channel rounds aqui, velho. É... Ó, vou falar agora, ó. Cinquenta e oito? Cinquenta e sete? Cinquenta e seis? Caralho, amanhã é um super dia do CS, né, velho? Rodada final da Pro League, grande final do Imperial e todo drama brasileiro rumo ao Major, velho. Como é que tá esse vídeo aqui? Cara, a Sharks, ela começou fortíssima. Inclusive, Zevice de TR tocou um terror generalizado. Porra, pegou uma M4 silenciada, parecia o Zayu. E os times um leão de TR e um gatinho de CT, velho. O Zayu tá 23 barra 13, velho, agora. O problema, Tigrão, é que tá rolando também a lei do ex, né? O Punk 25 barra 13, né? Bem a mais do que o resto da rapaziada aí da Leviathan. E porra, com toda humildade do mundo, cara. O Matheus e o Shai, eles estão de sacanagem até o momento, né? Tipo, os dois juntos não conseguiu matar. Então, os dois juntos estão matando 10 a menos que o Punk e morrendo, velho. Eu não sei nem fazer a conta, né? Tipo assim, eles já morreram 3 vezes mais que o Punk e mataram 10 menos, né? Pior que... Pior que... Eu já vi eles tendo umas atuações boas pelo Sharks, mas eles estão meio 8 a 80, né? Esses dois. É, então, velho. Eles jogaram bem contra o Imperial ontem, né? Eles jogam, velho. Eles jogam. Eu não tô nem querendo crucificá-los, velho. Porque eles jogaram, velho. Inclusive, o Shai, eu achei o destaque lá no fora da Nuki, né? Contra o Ferro. Tá faltando o Zevice, velho. O Zevice... Ele já... Quando eu falo que o Zevice é... Não o Monesi, porque o Monesi é uma farsa, né? A gente não tá falando de farsa. A gente tá falando de realidade. Quando eu falo que o Zevice, ele é o Zayu brasileiro, o... Porra, o Simple brasileiro. Pô, tá matando 24 e eu tô criticando ele falando que tá pouco, Tigrão. Tá pouco. Ele tinha que tá carregando mais. Se ele tivesse matando 40, esse jogo já tinha acabado. O Xaiu, ele tá num compromisso com a entrega. O Xaiu tem um problema com a entrega. O Zayu tem um problema com a entrega. O Xaiu tá num compromisso com a entrega. O Xaiu tem um problema com a entrega. Tem um problema aí que eu queria até que você decorresse com o assunto. O Zevice, ele é muito novo, ele é muito mula e ele é muito namorador, parece, né? Ah, é? Eu gosto de dar um beijinho? É, e aí, porra, tu vê o Simple dando beijinho? Tu vê o Zayu dando beijinho, Tigrão? Já viu uma bitoquinha do Zayu? Não, mas queria. Então, cara, alguém tem que avisar o Zevice que não dá pra ser o melhor do mundo e ficar aí, né, namorando, cara. Dá? É que o Simple a gente não sabe, né, Gal? Porque na Rússia eles usam umas redes sociais diferentes lá, né? Mas não tem muita foto, tá ligado? Também que o que rola na Rússia fica na Rússia. É, mas eu acho que não rola, velho. Você vê, tipo, foto dele toda hora, Simple, Campeão do Mundo, Conquistador, é, sabe? Tipo, porra, várias... Você não vê, velho, você não vê. É, 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 é foda, Tigrão. Eita, perdão, é a Ucrânia, né, velho? Cara, que hora de errar essa nacionalidade, né? Que hora de... Perdão aí, mano, perdão. Não foi por mal. Não. Mas quando você falou, eu já captei, velho. Mas o Zevice, eu não sei. É uma coisa que eu gostaria que você decorresse. Se o jogador jovem, de até 20 e... 20 anos, né? 21 já é velho. Já é uma fruta... Quase praticamente uma fruta estragada, né? É, e no mínimo final de carreira. O jogador até 20 anos, ele pode dar uma namorada? Depende, mano. Porque isso aí tem fatores motivacionais diferentes. Então, por exemplo, você sabe a história do melaço, Gal? Não. Quem nunca provou... Quando provam... Se lambuza. Ah, já ouvi isso daí, é verdade. Então, assim, eu acho que pra quem já conhece esse melaço, não tem tanto problema. O problema é oferecer esse melaço pra quem não sabe o gosto do melaço. No meio de uma temporada. Exato, entendeu? Ah... É. Caramba. Tem hora pro melaço. Tá aí, né, velho? Tá aí. Cara, mas é... Isso é um status. Eu tô mais par com 24 kills do Zevice do que com as 18 somadas do Matheus e do Shai. Eu ainda acho que o Zevice tá entregando essa partida aqui. É brincador, Zevice. Tá numa partida, não matar no mínimo 30, né, velho? Não é, velho? Não é? É complicado, velho. Não é? Porra, tá inchado o bicho, cara. Tá inchado. É, ó lá. Inchado, velho. Tem maldade, velho. Eu começo a achar que... Que é uma farsa... Não é uma farsa gaulesa. É uma farsa do chat, tá ligado? Caramba, você é o rei de se livrar de responsabilidades, né, mano? Não, você gosta de fugir de responsabilidades, velho. Eu não queria chegar nesse momento aí que eu vou ter que jogar pro chat, cara. Quem veio do chat um dia voltará para o chat. Do chat virás ao chat e voltarás. É isso, não é o ditado? Sabe o que que tu é? Tu é um terceirizador. Tu é um terceirizador, tá ligado? Não sou não, velho. Tu é, tu é, tu é. Tu é canalha. Olha. Ai, meu amigo, velho. Meu amigo. Caramba, deixa eu... Mas o Zeb não... Mano, o Zeb, ele... Pra ser sincero, ele não... Tipo, ele merece todo o hype que ele recebeu. O Zeb, ele jogou e joga muito, mano. Ele joga, ele joga. O Zeb, ele é muito bom. Mano, tem que dar... Tem que dar pneu. Ele é um motor sem pneu. É muita potência. Eu tô falando não é de tempo, velho. Porra, com toda a humildade. A Sharks... Qual que é o projeto da Sharks, velho? Qual que é o projeto da Sharks? Porque o menino tá aí. Vender o máximo de jogador possível. E por que que não vende o Zeb, cara? Free Zeb. Porque mudaram o plano, velho. Que plano? Não se muda o plano, velho. O plano é esse. É nóis sete. E não pode mudar. Quando muda... Já sabe o que que dá, velho. Não, velho. Nossa. Por exemplo, Gal, tu... Ó, o teu plano. O meu. O teu plano é o quê? O meu plano é... Fazer uma streamzinha, um conteúdo da hora. Tu mudou o plano? Não. Tá vendo? Pô, travou é tudo aqui. Aí, travou? Travou. Voltou. Voltou. Eu... Eu tento não mudar, né? Eu tento não mudar, velho. Ou assim, mudar um pouco, né? Cara, é que assim, a Sharks, ela tem algo precioso na mão dela, tá ligado? Mas ela precisa completar esse algo precioso com alguma coisa ali, tá ligado? Tipo, pô... A Sharks, no momento, ela tem duas coisas muito preciosas. Que eu acho que é o Zevice e o Lucanze, correto? O Lucanze, ele é muito forte. Você me vendeu, Lucanze. O Lucanze, ele é forte. Ele atira forte. O Lucanze, ele é o Apex. Ele é o Apex do Zevice, não é isso? Se você tem o Zayu, tu precisa ter o Apex. Tigrão jogou a toalha. Nossa, tá falando mutado, perdão. Ah, ele é o Leleque do Simple. Ele é o Apex. Ele é o Leleque do Simple. É, é o Leleque do Simple. Tá, o Apex do Zayu. Não, então, esse Apex, eu acho que ele é mais que esse Apex. Boa, não, não, não. Boa, Tigrão, o Apex. É que o Apex foi um ótimo momento. Ele é o Leleque, ele é o Leleque do Simple. O Apex, é verdade. Eu acho que ele tá mais pro Leleque. Olha o Zevice, porque ele não consegue ser tão bom quanto o Apex. O Leleque, ele é pior que o Apex. Porque o Apex, ele dá a gude no Zayu. Ele, porra, me parece que ele é o melhor amigo do Zayu. Ele leva o Zayu pra passear. Ele conta piada pro Zayu. Ele é capitão do time do Zayu, ou seja, o Zayu nem precisa se envolver com o resto dos horrorosos. O Apex faz isso pra ele. E o Apex é um amigo, Tigrão. E ele tá jogando bem. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê? É, não, mas isso aí é o... Mas é que tá. Ah, não. Mas você entende que são, tipo, pegadas diferentes? É. Por exemplo, você sabe o que é o Leleque? O Leleque é aquele cara que ele tá com o Simple, mas ele também é meio, tipo, o Mala com Skill. É, ele quer ser melhor que o Simple. Agora, essa dinâmica do Zayu com o Apex é diferente. É diferente. Você sabe quem é ele? O Apex é como se fosse... Uma fase, obviamente. O que o eleito, ele foi pra mim já. Então, o que acontecia? O eleito, eu tava no colégio, o eleito, ele ia lá. Ele, ele, ele me buscava. Fomos longe. Isso, mas é isso. Aí, aí eu tinha, tipo, 13 anos, o eleito perguntava. E Deus, que é bom, cara? Não, não, não. 12 anos. É, mais ou menos isso, entendeu? Que isso, cara? É uma abordagem diferente, mano. Não, o Apex, eu acho que ele leva o Zayu pra comer mesmo, né? Quer comer? Vamos comer, né? É... O Apex, ele é muito bom, mas é difícil, né? O Apex, ele vive uma grande fase, velho. Mas, proporcionalmente, o Apex dá o cigarro pro Zayu, entendeu? E o Apex, eu acho que ele tem um negócio que é muito foda. Ele vive a guti de ter o Zayu... Olha essa molotov. Ele vive a guti de ter o Zayu do lado dele e ele não quer ser melhor que o Zayu. Exato. Perfeito. Não é? E aí, o eleito, ele, tipo... Olha o Shai. Olha o Shai. Porra, você... Voltamos. Voltamos, Sharks. Maravilha, hein? Porra, era um round aí do Shai, do Matheus aí. Maravilha de round. 5K do Shai, velho. 5K. Eu vi o Shai. Olha. Então, o Shai, ele me parece ser um menino muito novo, né? Tem quantos anos o Shai? Ah, ah... Acho que os asiáticos é um rolê difícil, né? Pode ter 13 ou 80, né? É, meio duro mesmo, velho. Inclusive, são os números que a rapaziada tá ali, meio que sondando. Ah, a Sharks, ela... Eu vejo o rolê da Sharks como uma incubadora, né, velho? Uma incubadora. Ela fica ali, só incubando, só incubando. Incuba e vende. Incuba e vende. E vai, né? Então, é... Pô, eles ficam, velho, né? Agora, quanto vale o show do Zev? Pra gente ter um free Zev? Ah, eu acho que é um bom show. É um bom show, né? É um bom show. Eu não acho que é tipo, meu Deus, é um festival. Mas é um bom show. É um bom show, velho. Cara, eu acho que é 200k doll mais. Sabia? É, eu acho, velho. É o que dá um milhão de reais, tá ligado? O que dá um milhão de reais. O show do Zev, Zev tá valendo aí, velho. Mano, pra quem tá falando que você tá maluco, 50k, você tem... Não existe mais passe de 50k. Mano, vocês não sabem, rapaziada, não tem ideia do tanto de jogador horroroso aí que tá sendo vendido por 150 mil dólares. É, tipo assim, se você tá com passe de 100k doll hoje, você sinta muito, cara. Você tá flopado, velho, ou você é um horroroso. Não tem muito, velho. Não tem, mano. É, numa nave de mercado, um zero de 200k, não é 50k, não é 50k, não é, 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 não é. É? Cara, o que o pessoal, o passe tá tão complicado, que o pessoal tá fazendo é esperando o passe acabar, velho. Meu Deus, 2x4. Shai, ele tentou. Tá tudo na mão de Lucão, os Matius. Matius, 2x3. O Matius tá chegando. Vai levar, sendo levado pela smoke. Aqui acabou. Vamos pra nuke, tigrão. O CS não para nunca. Que show! Gal, com todo respeito, eu vou procurar esse terceiro mapa aí. Ué. É. Ele atira forte, né, velho? Meu Deus, é o T. O que que tá acontecendo? Aí, né? Tá aí. O Leleque aí. Olha o Leleque aí, né? Tá aí. Ficou uma cena dramática, velho. Eu falo, velho. O Lucãoz é forte, mano. O Lucãoz. Cara, o Lucãoz, com toda a humildade. O Lucãoz e o Zevaice no lugar certo. Com a galera certa, eu tenho até medo. Os paranuk, né? Olha. Mas eu sei que rolaram sondagens aí. É? Dentro do carro certo aí, tigrão. Olha. A galera que quis botar ele em uns carros, eles aí em uns carros. Com todos os players, né? Acaba o ano, metade do ano, todo mundo sonda, todo mundo, né? É. Então, e aí o que tá rolando é do tipo assim, porra, salve Zeve. Salve. Quanto tá custando o show, né? Quanto vale o show? Aí o Zeve já tá falando, tá moiado, nós vemos em 2023. Ou 2025. Só que aí, até lá, muita coisa acontece, né? Então, o que eu acho que tá acontecendo é meio que, tipo assim, uma dificuldade da galera sincronizar a oportunidade com o final de contrato, velho. Porque hoje, o pessoal pensa, imagina assim, porra, sei lá, que time tem 200 mil dólares pra contratar um Zevice hoje aqui da América do Sul? Aí o cara fala, porra, por 200 mil dólares, eu vou esperar, velho. Porra, eu gosto da ideia, mas eu vou esperar, eu espero. E, porra, quando é que acaba o seu contrato? Em 2023, 2022, no final desse ano? Daqui três anos? Porra, a gente vai se falando, tá ligado? É, meio que você cria uma certa política de valores que é simples. No SA, por outro time, o cara não joga. É. Se quiser levar ele pra fora, paga. E paga bem. Só que ele não fala inglês, né? É, não, levar ele pra fora, eu digo, pra jogar por um time BR que mora fora do Brasil, né? Ah, sim, 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 sim. É isso, velho. É muito, é. É uma tática de, tipo... De retenção, né? É retenção. É, proteção de assets, né? Você tá protegendo seu patrimônio, mano. Eu não acho errado, velho. Eu não acho errado. Como torcedor, é óbvio, eu queria ver as panelas, né, velho? Pô, o CS brasileiro aí, a gente não tá no melhor momento. Mas tamo no... O Brazilian Storm tá chegando, né? É, o Zeb, muita gente sonhou com ele até no FURIA, né? No próprio PEN. Não te bate uma tristeza? Cara, me bate uma tristeza saber que o Zevice... Não é que ele não vai tá no próximo Major. Ele vai tá no RMR pro próximo Major. Tipo, isso é um puta desperdício, velho. Zevice, luca... Não é um puta desperdício, porra. Dá uma pena mesmo, velho. Moleque já tá velho também. Cara, tem isso, tem isso. Tem isso. Inclusive, deixa eu ver aqui. Peraí, porque vocês levantaram um ponto que às vezes eu tô viajando aqui. Ele tá com 20 anos, Tigrão. Acabou. Olha o no cão, Vi. Cara, 20 anos fora de um Major. Acabou, não acabou? Alô, Shark. Estão pagando 10 mil dólares aí, hein, mano? Pô, eu tenho uma dúvida, Tigrão. Deu ruim, deu ruim. RMR, cagou, deu ruim, pá, não sei o quê. Vai, volta. Zevice está fora do RMR. Porém, ele pode ir por empréstimo pra alguém? Ou não? Se você jogou o RMR e você falhou, você está fora. Por quê, cara? Eu acho que a partir do RMR que joga o final, eu acho que já era. Mas eu não sei como é que isso se aplica pra quem perdeu no Open, tá ligado? Então, por quê? Tipo, eu acho que quem vai pra essa LAN, tipo, por exemplo, vamos lá, o Fallen. Ele vai pro RMR em LAN. Tá, lá na Romênia, a gente tá falando da Romênia. Exato. Se o Imperial não se classifica, ele não pode jogar comigo no G2. Ah, e o G2 precisando, né? Diga-se de passagem, né? Exato, velho. Agora, o Open eu já não sei. Cara, por que existe essa dança das cadeiras pré-RMR, velho? Tipo assim, porra, eu não tenho 200, mas, porra, se eu te liberar... Mil doll, você me empresta o Homem? É o que eu quis fazer com o Fly aí, velho. Não quis me fazer o crédito do Gold. Pra quem acha que eu sou maluco, se eu sou o dono do passe do Zepace, eu tô agora ligando pra rapaziada que tá pegando vaga e tentando emprestar ele, falando, porra, meu menino precisa jogar um RMR. Pô, dá pra bater no banco, né? Não é? Não é do tipo assim, porra, salve? Porra, tava de olho aqui com todo o respeito. O time de você, o seu time classificou, mas ele é ruim, você sabe disso, né? Não é? Você chega, você fala, porra... Cara, eu tenho um jogador bom no lugar errado. Às vezes você tem um jogador ruim no lugar errado. E se a gente, tipo, não é? 16x16. E se a gente conversar? Porque, porra, vai valorizar mais. Vai valorizar mais. Se ele emplaca ali, não é? Esse rolê honesto é da hora. É da hora. Você se classificou. Mas, porra, tu sabe que tu é horroroso. Vamos fazer um negócio? Não, Tigrão. Você é, porra, tu é um péssimo agente. Tu não pode falar que o cara é horroroso. Você tem que falar que ele tem... Que ele tem algumas peças que não fazem sentido. Tá ligado? Vai, Gal, o duplo aí, velho. Ué, porra. Mas essa... Não, mas essa... É, eu tenho peças que podem fazer sentido para o seu elenco para elevar a performance. Exatamente. Talvez eu tenha a peça que você precisa, velho. Ah, que peça. Que peça. Ah, porra, velho. Tu quer AW ou tu quer R1? Porque, às vezes, são duas peças de grão. A gente está falando do Zevice fora, mas e o Lucãozi fora do RMR? Fã do Lucãozi aqui. Gosto muito do game do Lucãozi. Cara, e digo mais. Tem uma terceira peça. Sabe qual time que não estaria... Mano, não existe um mundo que esse time não estaria no RMR? Jogando, eu acho que em qualquer lugar do planeta. Lucãozi. BRNZAN, ZEVICE e nem precisava pôr mais dois. Podia ser eu e você. O GOLT, né, mano? The GOLT. Você parou para pensar, velho? Tipo assim, não é uma loucura? Classifica, viu? Classifica. Eu, tu, BRNZAN, Lucãozi e Zev com todo o respeito aí. A gente classifica, a gente classifica. No NA ou no SA? Foda-se. A gente classifica. Tamo na Romela. Tamo na... Mano, pode escolher. Pode escolher a região. Pode escolher a região. Eu, você, Zevice, Lucãozi e BRNZAN, porra, com toda a humildade do mundo, velho. Eu ali só no Team Play. Você... Eu preciso de uma semaninha, Gal. Então... Uma semaninha. Se me der uma semana, eu não vou treinar. Então, para mim, tanto faz. Mas eu garanto que, porra, mano, que eu ajudo. Só naquela parceladinha, né? Aham, aham, aham. Relaxa que esse bombe é meu. Aham. Isso não tem preço aí. Não tem preço, velho. Não tem preço. Eles vão B. Deixa sozinho o arro. Eu nem preciso da semana, velho. Nem preciso. Mas tá aí. Eu tô pronto. Só na leitura, Tigrão. Só na leitura. Só no drop de AW. Só no não entrega essa porra de round. Recua. Tira a cara. Exatamente. Tira a cara. 16 a 17. Aquele... Não precisamos falar, né? Que a Leniatã perdeu o round proibido, né? Que porra. Isso é pouco. Os três vão a plantar no 15 a 14. É, então. Ué. Olha o Shai. Cara, aqui, isso aqui eu não tô nem mais trazendo. Tanto que vocês sabem que isso aqui acabou, né? Ué. Ué. Ah, porra. Um X2. O cara tava de AW, mano. Mano, ele... Nossa, velho. Que round foi esse? Olha o Shai, cara. Olha isso. Olha lá a Liminha, né? Que loucura, cara. Pareceu o Limas mesmo. O Liminha é meio assim, né? Um boneco veloz. Ele puxa a faca e pula, velho. Cara, quem mais tá de fora desse RMR e que a gente podia trazer pra esse time? Lucas e Henrique e KNG? Mano, imagina ser... Mano, sério mesmo. Mas aí são três, né? Não, pensa. Só pensa nesse mundo. Mano, você pega Lucas e Henrique. Tá. KNG. Não. Chama o Kogu pra ser coach. E chama mais dois. Meu amigo, esse time aí é pra ser top 1 do mundo até o final do ano. Ué, pô. E você vai ser o Lucas, então. Joga com três AW. Mas são três AW que de rifle joga melhor que muito rifle, não é isso? Porra. Cara, se... Mano, a gente tá de brincadeira. Mas se juntasse esses cinco aí, eles pegavam a vaga, velho. Com o Kogu, mano. Que isso, Shai? Matou o Lucanus e Shai! Agora vai ter que ganhar um round. Porra. Porra. Esse... Esse... Pax Wall, eu nunca tinha visto esse cara. Ele tá jogando bem, meu irmão. Ele joga bem. Ele joga bem. Ele é o único cara que eu nunca tinha visto essa line up aí do Leviathan. Ó. Device, ó. Cheio de... Cheio de artimanha, ó. Ele olha pra cá. Ele olha pra lá. É aqui, é lá. É lá, é aqui. Flecha de um lado, esmoca do outro. Tá chegando. Puxou a marcação. E lá do outro lado está ele aí, ó. Em cima, o Shai. Ó. Perfeitola. Não. Aí você dropou pro Zê. Vai se plantar, cara. Ele vai plantar. É uma brincadeira, hein, Shai? Ó lá. Deixa pro homem. Depois no homem. Eu queria ver esse round dele. Eu queria ver esse... Obrigado. O Zê tem uma certa mágica que quando tá nele, você espera que algo legal vai acontecer. Não tem? Tem, velho. Pô, ele tem esse negócio nele. Caramba, velho. 18x17 é match point pro Leviathan. Aparentemente, o Leviathan, o time que não quer ganhar contra Sharks, definitivamente um time que não quer perder, Tigrão. Dá-lhe conteúdo, né, mano? Map point. Pô, a história é hoje, né, velho? De dois times medíocres jogando entre si, né, velho? Entropique versus G2. O Lima foi pra três mapas aí. De dois OT e um de Silla 14, eu acho. Tinha uma MD3 que durou mais de cinco horas e meia, né? Quase seis horas, velho. O Nico oficialmente tem que ir plantar batata, Gal. Alguém tem que avisar isso pra ele, velho. Mano, o pior é que ele só precisa de, tipo assim, eu acho que uns 20 dias pra esquecer o... Tipo, esquecer catovice, velho. Ele tinha que andar de barco, Tigrão. Porra, dá um veleiro. Ele tem cara que se você der um veleiro, ele sabe andar de veleiro, velho. Ele precisa curtir uma brisa de natureza, né, mano? Perfeito, Gal. Ele, mano, porra... Sabe o que ele tá precisando? Ele tá precisando de um rolê de barra aqui, que a gente foi lá. Ele tá precisando daquilo ali, isso. É, é. Eu tô com sozinho ali, sozinho, assim, no match point. Isso aqui é 8 AP, mano. É. Mas aí, Tigrão, você quer a nuke? Você quer? Você tá fechado com a nuke? Com o conteúdo da nuke? Pô, Gal, eu tô... Então. Eu tô com fome. Eu também, eu tô com fome, velho. Mas eu... Aqui o lance é que eu... Eu acho que o time da Levy até não tá muito afim de ganhar, tá ligado, velho? Olha lá. É. Olha o Zevai se matando na smoke, velho. Que isso, punk? Caramba, quanta noção, né? Um mapa que você joga meio cego, meio que na smoke. Não tá nem aí, né? É defusar direto. Aí é só a única chance. Ele nem clicou. É, ele não teve chance. 18 a 18, aqui acabou. Rola uma energia de que você não consegue ganhar o mapa, né, velho? Tá rolando essa energia... É, mas... O cara, ele não consegue fechar o mapa, velho. Mas é que, com todo respeito, não dá pra entender ali, ó, 19-62. Jogador bom, mano. Mas aí ele meio que avança no walk, na escada da B e dá um frag, tipo... Mas ele tá... Por quê, velho? Por quê? Você sabe, Tigrão. A gente criou esse porquê. Ou, na verdade, a gente descobriu o porquê. Porque ele tá no castelo de cartas que desmoronou com o round proibido na cabeça dele, pensando... Caralho, eu tô cobrindo esse bombe, já era até pra gente ter acabado esse mapa. Era pra eu estar na nuke. E ele tá pensando tudo isso e vagando pelo bombe B. E, de repente, ele morre. Puto! Puto com o 3x1. Tá ligado? Olha aí, olha aí. Que isso, mano. Você não pensa que é isso um pouquinho? Não, tem isso. Tem isso, mas... Ele tá puto com o 3x1, pensando... Caramba, mano. Porra, a gente ainda tá jogando esse mapa, velho. Ah, agora eu quero que se foda também. Eu vou fazer qualquer coisa. Olha lá. E esse tipo de round... Ó, ó. Nossa, Matheus. Ele sabia de algo. Ele vale pra esse camp que vale vaga na Blast. Ele vale pra lobbies da AGC. O Tigrão tem rounds proibidos. Dependendo do jeito que você entrega um round, o Tigrão fica puto e acaba aquele mapa. Eu fico maluco, Gal. Então... Você me perdoa. Tem rounds proibidos de perder com o Tigrão. Na hora do game profissional, é outra coisa, né? É. Dá uma segurada ali. Pô, então tem a outra teoria, né? Que é a teoria que a gente já conversou, né, velho? Que é a teoria de que... Ah, relaxa. Tem outro campo amanhã. É. Também tem essa, né? Pô, relaxa. Deixa eu te perder aqui. Relaxa. Vamos tomar uma diga própria. O Tigrão se glocou, velho. Glocou o reversível. E 19 a 18 passa a frente aí o time da Sharks. Agora de TR. O pessoal jogando melhor de TR, né? A gente viu os times pontuando mais de TR. Tá difícil segurar SCT. Porque mesmo com grana aí, né? Com o dinheiro da prorrogação aí bom, tá difícil, velho. 33 kills é pouco, Tigrão. Mas o Matheus e o Chai voltaram... O Chai voltou bem pro jogo, né? Vou pedir alguma coisa, velho. Vou pedir pra você soltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te adoro. Ué. Que isso? Como é que você vai se convivo? Um de HP? Quer ver ele pegar umas kills ainda nesse round, velho? Tem algo especial pra ele, né? Tem, tem. Quando você fica aí... Existe um plano pra ele, Tigrão. Nesse round. Se tu fosse pedir um round, o que você pediria? Cara, o parmejana do professor me deixou um pouquinho instigado. Outro tiro que você deixou com 4 de life. Cara, tá rolando uma energia pesada aqui. É proibido matar, né? 4 de HP, 10 de HP, 1 de HP, tá 4x4, mas tá, velho. Meu Deus. Matheus! Aí o Chá, ele era o único que podia ajudar aí na trocação, que ele tava com mais vida. Matheus com 4 de HP, não vai ter muito o que fazer. 19 é 19. O parmejana ali, ele me deu uma convencida do parmejana, velho. Mas é pesado à noite, né? Eu acho que não é a boa. Parmejana é o ângulo de dia, velho. E um japonês. À noite, um japonês com... Normalmente... Faz sentido, tá ligado, velho? Aquele... Aquele carpaccio de salmão, né? Geladinho. Delícia, hein, mano? Nossa, velho. Parece os lábios de uma bela dama. Olha. Um ótimo sashimi, velho. Aí, às vezes, só, né? Tato estruturado. O japonês se come à noite, né? Eu também sinto que é um rango de quando tem lua. É, né? A gente podia fazer isso. Pizza. Pizza pra... Ou café da manhã, né? O almoço não rola. O almoço de pizza, ele é estranho, velho. Não se almoça pizza. Se almoça pizza. Mano, ó, por exemplo. O hambúrguer cabe. Sol e lua. Não cabe no café da manhã. É. A massa, eu acho que é um rolê mais de dia. Eu acho estranho comer massa à noite, tá ligado? Massa, eu acho que é almoço, velho. Pô, tu chegar agora, de noite, comer uma lasanha, tá ligado? É verdade. Você tem as mães de comer uma lasanha? É, rola aquela, tipo assim. Nossa, tia Neide fez aquela pro almoço. É, lasanha e frango. Tão vindo dar o japonês aqui. Não, sai fora aí, ó. Acordou, ele é com o cara abalado aqui, velho. Ele é abalado. O que é isso? E essa aqui? E essa aqui, o Tigrão, no 5x5? O cara pulando no bombe. Matioso, Gal. Fala dele. Fala dele. Você vai saber aí mais de uma vez, né? Agora aqui já virou proibido do Charts, né? É. Não se perde, se não. Não, tá o Lucão e o Zev vivo. Quer dizer, o Zev vivo aí, ó. Ele vai só cutucando, Tigrão. Ele vai punindo, ó. 1x2. Já deu um passo pra trás só. Nossa. Mas ele tá zoado, hein? NT, velho. O que mais, velho? Comida árabe. Comida árabe. Eu acho que, mano... Eu não tenho experiência de comida árabe. É? Pra falar de que turno que é. Porra, a smoke do cara ficou meio que um one way pro TR, né? Você viu? Cara, uma... Então, se você for comer a esfirra... A esfirra é à noite. A esfirra é à noite. Que é tipo uma pizza pequena, né? Uma pizza baby. Agora, um charutão de folha, né? Um... Um quibe. Um homus. Eu acho que aí cabe de dia, né? O homus é da hora. É. Tem gente falando também que tem o charutão de carne, né, velho? Que também é aí. Esse aí, a molecada gosta a qualquer hora do dia, né, mano? Cara, enrolado em folhas de uva, né? Não é isso? Tem um rolê? Eu nunca mandei esse. Não manjo. É. É... Mano, tem uma parada que é um crime que eu faço direto. Que é arroz com feijão à noite. É crime, mas... É. Eu faço direto. Mas é dia. Arroz com feijão é dia. É, tem isso. Eu acho que se for assim, um arroz, um feijão e um bifinho, é de boa, velho. Tá ligado? Igual massa. Pô, se for um... Tipo um espaguetezinho, um alho, óleo, cabe à noite, né? Não é nem tanto arroz. É esse... Irmão, esse feijão à noite, ele é diferente, mano. Mas é da hora. Você gosta de um feijão? Eu sou bem feijão, velho. Cara, tem um lugar... Eu não sei... Pô, é que com a pandemia eu não sei o que sobreviveu, o que fechou e tal. Mas tem um lugar que você pode pegar um final de semana ou uma segunda-feira sem transmissão e levar a sua digníssima megera pra ir comer. É um pouco longe, mas é aqui em São Paulo. É perto de Campinas ali. Procura por arroz... É, arroz. Feijão com tranqueira. É muito bom, velho. É muito bom. Feijão com tranqueira. Tem que ir de dia lá. Feijão com tranqueira. Dá. É muito bom. É tipo o rango de estrada? É um rango, tipo, é um rango caseiro, velho. Mas é na estrada, tipo, rumo a Campinas, velho? É ali perto ali de Campinas. Tem duas cidades ali, satélite muito próximo, que é Joaquim Egídio e Sousas, né? E ali tem uns restaurantes diferenciados, Tigrão. É tipo um... É como se fosse um caminho da gastronomia, não é? Quem é dali da região sabe o que eu tô falando. É gostoso, velho. Nossa, fechou. Falaram que fechou, velho. Falaram que fechou. Eita, porra. Mas dá uma olhada. Às vezes, às vezes, é fake, velho. Feijão com tranqueira. Feijão com tranqueira, Tigrão. Caramba, tá proibido segurar o... Que isso? JNT. JNT? Leviathan teve a chance, Galvão. Teve. Um round proibido. É, o jogo pune, velho. Aproveita a chance. Olha lá. Shai. Nossa, reversista. Você me parece um pouco desesperado, cara. Nossa, calma. Você tava numa situação de 4x1. Você precisava poupar um pouco de recurso, né, velho? Já deu logo expensão e falou, vem, vem, vem. Vem que aqui acabou, cara. Porra. Mano, e teve... O jogo te dá chances. O jogo te dá chances. Se você não aproveita... O jogo te põe, velho. Esse jogo já, velho... Apaga aí, Galvão. É chato. É... Tigrão. Ainda teve a cavadinha do Meyer, né, velho? Mano. Ainda teve, velho. Teve a cavadinha, velho. Isso que... Ainda rolou, velho. Aí, ó. Aqui acabou, velho. Amanhã, Sharks e Imperial. Imperial e Sharks, velho. Jogão. Caiu o Reversive. Já tinha caído o Meyer. Caiu o 1962. É 3x2. Evice vivo. Punk e Fax também. Fax que jogou, né? E o Punk tá jogando. Aí, dois dos melhores jogadores aí em ação. O Zevice, ele não vai botar no Zevice. 3x1, ele não vai botar no Fax também. Aí. E acabou. Pra essa final, eu acho que fica mais bonito, hein, mano? Esses Sharks com o Imperial. É... Vai ser jogaço, cara. É... O horário... Deixa eu ver. 18h10, tá marcado, eu acho, igual no Gareteze. É... Tá marcado, 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 tá marcado. Obrigado.